Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. A opção completa com benefícios, link na descrição. Esse é o Responde Aí, onde eu respondo escrito por vídeo quando é necessário. E nesse vídeo, a gente vai responder a seguinte pergunta de dois inscritos aqui do canal. Então, sem mais enrolação, bora! E aí, seus palmas, beleza? Beleza! Esse é o Chutando Balde, junto com o Responde Aí, que é onde eu respondo aí, cada inscrito que deixar sua pergunta nos comentários. E nesse vídeo, irei responder aí, o Abel Vasconcelos e Daiane Nunes. Abel Vasconcelos diz, boa tarde, quanto recebe semanal o bronze, o prata e o ouro? No Zap Zap, tá? Para quem não sabe, essa pergunta é feita, quanto ganha dentro do aplicativo Zap Zap, ok? Daiane Nunes, quanto ganha por semana o bronze, o prata e o ouro, já que o grátis ganha 20? Então, vou responder os dois em um só momento. O que é simples, fácil e prático. Eu já deixei aí também a resposta por inscrito, mas é bom que a gente sempre está respondendo por vídeo, porque para a atenção ser bem maior aqui dentro do canal, porque aqui funciona. Não é igual o YouTube dos vários aí que você deixa e nem responde aí, fica chato pra caramba. Mas, vamos lá. Limites semanais, não Zap Zap, funciona da seguinte forma. Quem é afiliado grátis, não paga nenhuma adesão. É totalmente grátis, ou seja, você não vai desembolsar nada. Nada, nada. Basta usar o aplicativo e recrutar pessoas, tá? E você já vai estar faturando pontos de tudo que você faz dentro do aplicativo. O bronze, ele tem um limite semanal de R$ 250,00 até R$ 2.500,00 se você tiver dois diretos. O que é dois diretos? Você recrutou dois bronzes diretos, tá? E aí, seu limite passa a R$ 2.500,00 semanal. O prata é de R$ 500,00 a R$ 5.000,00. Lembrando que o R$ 5.000,00 tem que ter dois pratas direto e o ouro da mesma forma, que é de R$ 5.000,00 a R$ 50.000,00 semanal. E você tem que ter dois ouros direto. Se você não tiver dois ouros direto, você não ganha, tá? Por exemplo, se você tiver uma... Você é ouro, mas você só tem afiliados grátis junto com você, você não vai ganhar esse limite semanal, entendeu? Você pode ganhar só até R$ 5.000,00. Até R$ 50.000,00 você não vai conseguir, porque você não tem os dois diretos ouro. Funciona dessa seguinte forma. No aplicativo, você tem que convidar pessoas para o negócio. Quanto mais pessoas, maior os seus ganhos. Não adianta você só entrar como bronzer, como prata e como ouro e não fazer a rede crescer e nem usar o aplicativo. Igual muitos aqui estão se cadastrando e abandonando o aplicativo para lá. Não faz as tarefas diárias, não convida amigos e ele quer ganhar benefícios. Assim o aplicativo não vai te dar pontos e não vai te pagar nada. Como funciona lá na RinoD, que eu estou citando nomes aqui como exemplo, deixando bem claro. Como na RinoD, entre outras empresas de marketing multinível. Eu falo o nome da RinoD, porque a RinoD é a mais famosa de todos. Mas tem bem mais aí. Tem a Boulevard, tem... Será que eu me lembro aqui, por enquanto, que são essas aí. Então funciona da seguinte forma. E a Zap Zap está trabalhando com o mesmo sistema, né? Que é o sistema de afiliados. Então, se você tiver pessoas na sua rede, você irá faturar. E os pontos são gerados para toda a equipe. Ninguém fica de fora. Até o último que entrou, ganha também. Entendeu? É um valor baixo, não é um valor alto para se investir. O bronze é apenas R$ 25,00. O prata R$ 50,00. E o ouro R$ 100,00. E esses valores são pagos mensal. Só que aí, é uma coisa boa que você irá tirar do seu bolso apenas a primeira vez. Porque se você estiver convidando bastante pessoas, a partir da terceira vez, você já não vai desembolsar nada do seu bolso. Porque já está gerando pontos e aí você já recuperou seu dinheiro e já tem o dinheiro para o próximo plano do próximo mês. É uma questão de trabalho mesmo. Porque ninguém recebe dinheiro de graça a não ser no Zap Zap. E o grátis recebe aí, sim, até R$ 20,00. E funciona porque o negócio chegou para ficar. É um negócio para quem tem pouco para investir. Mas só funciona para quem acredita e para quem põe em prática e rala. Assim como eu, rala aqui no YouTube 24 horas por dia. Tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí suas perguntas nos comentários que eu irei responder com todo prazer. E eu estou aqui para tirar suas dúvidas, não só no Zap Zap, mas também em todas as áreas dentro dos quadros aqui no canal Baul de Sacana no YouTube. E eu quero aproveitar esse vídeo e mandar um beijão, um beijão, um beijão mesmo assim para a País Trindade. E ela que disse que a minha fã de carteirinha acompanhou, né? meu trabalho lá no Zap Zap, fez amizade, porque lá tem essa possibilidade. Então, se você não está fazendo parte dos afiliados do Zap Zap, entra aí, meu jovem. Baixa aí pelo link que está na descrição. Já se cadastra no Afiliados, porque lá é muito divertido. Você conhece pessoas novas e, além disso, fatura bem mais. Então, a Taís é um exemplo aí que a gente fez amizade e ela gostou do meu trabalho e ela disse que é fã, fã, fã de carteirinha mesmo sem conhecer o meu trabalho. Eita, exagerei, exagerei, faz parte. Mas é isso aí, um beijão, Taís, um abraço, Abel e um abraço, Daiane. Tamo junto. Qualquer coisa é só perguntar. Ah, e não deixe de se inscrever no canal, porque são vídeos todos os dias, a quase toda hora. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.